gravando então gente hoje nós vamos dar uma introdução a alguns sinais de pontuação só pra ilustrar essa aula pra vocês durante muitos séculos os textos eles eram escritos de forma corrida ou seja, não havia sinais de pontuação e também espaço entre as palavras logo, para tu leres um texto tu tinha que interpretá-lo antes ou seja, poucas pessoas sabiam ler e dentro disso os que sabiam ler tinham de ter o que? poder de interpretação porque era terrível ler um texto sem espaçamento e sem sinal de pontuação algum, não é mesmo? então, vamos falar sobre primeiramente sobre o conto de interrogação de onde é que ele veio? ele veio do latim sim, do latim lá pelo... algum tempo antes de Cristo, né? se escrevia vamos escrever vamos escrever uma frase em latim bastante famosa invino veritas vocês estão conseguindo ver aqui invino veritas quando se queria falar que isso aqui era uma pergunta o latim recorria a palavra questiono que era questiono novinho, verdade pergunto só que isso aqui era muito, né? dispendioso toda hora tinha que colocar esse verbo coaéstio que é o verbo questionar no presente do indicativo aí com o tempo esse coaéstio foi abreviado para quo e por uma por um certo capricho né? tipográfico o que foi colocado em cima do o então foi um passo para que esse que em cima do se transformasse isso aqui no nosso famosinho sinal de interrogação tranquilo? e já o ponto de exclamação também mais ou menos dessa época o famoso ponto de exclamação ele foi criado por um gramático grego Aristófanes de Bizâncio então o Aristófanes de Bizâncio era um famoso gramático grego muito estudioso das obras do poeta Homero aquele dos poemas colossais Ilíada e Odisseia e o Aristófanes teve a ideia de criar o famoso ponto de exclamação que dentro da cultura latina dentro da gramática latina ele foi denominado de ponto de admiração né? esse termo ficou vigente mais ou menos até o século 18 sim? até o século 18 isso aqui era chamado de ponto de admiração né? existe uma outra corrente que diz que o ponto de exclamação ele veio da interjeção latina de aleluia e aí de novo né? ficou uma letra embaixo da outra e aí se transformou isso aqui num ponto de exclamação isso são algumas suposições tranquilo? agora vamos então o nosso material vamos a ele parando diminuir a tela vamos diminui-la pra me deixar só no cantinho então gente ali essa semana nós vamos estudar alguns sinais de pontuação leia este fragmento de texto serginho apertou a tecla que ficava perto do shift e parecia um tracinho caindo bêbado saiu no monitor 1 ponto de interrogação o que é esse pauzinho torto? pensou parece um corcunda o irmão mais velho de 17 anos passou com um skate nas mãos sabe o que é isso Ciro? sei uma interrogação apesar de brigar muito com o irmão serginho gostava dele admirável ficou feliz ia saber o que é uma interrogação o que é uma interrogação? sabe? é a coisa que você precisa quando vai fazer uma pergunta sem ela você não pode perguntar ninguém vai saber que é uma pergunta e a exclamação? é quando você exclama e quando exclama? quando você diz puxa puxa tão fácil de acordo com o texto para que é usado o ponto de interrogação? para indicar uma pergunta da frase aquela frase que eu pus antes ali no quadro em latim se tu deixa sem aquele ponto de interrogação ela se torna o que? uma frase declarativa que é aquela frase em que tu emite alguma coisa tua né? já o ponto de interrogação ele faz com que tu não emita algo teu mas sim tu questione alguém sobre alguma coisa e o de exclamação é para indicar admiração né? algum sentimento muito forte coisas assim aí considerando as respostas anteriores qual seria a função dos sinais de pontuação no texto? indicar o que? algum posicionamento do autor né? tem o ponto final o ponto final também ele tem uma história né? bastante interessante né? que o ponto final de acordo com a cultura onde ele se encontra o ponto final ele tinha funções diferentes lá no antigo Egito o ponto final ele era considerado algum sinal de ênfase para alguns nomes principalmente deuses os deuses então quando eles eram escritos nos papiros eles tinham um ponto final do lado deles para isso para indicar uma certa ênfase em quem estava ali presente no texto né? então o ponto final ele era dedicado a isso hoje não o ponto final ele faz o que? ele determina que um pensamento acabou que um pensamento terminou quando eu falo essa frase um pensamento acabou ponto final por quê? porque eu não tenho mais nada para falar sobre isso claro que pode por outras frases né? explicando mas cada ideia ela tem que ser terminada como um ponto final tranquilo? então o ponto final ele tem esse sentido que é de colocar um fim um termo em alguma ideia em alguma coisa ali tem o ponto de interrogação o ponto de exclamação e tudo isso aí que está presente no nosso material né? a vírgula a vírgula é um sinal poderosíssimo a vírgula é e ela tem um uso bastante complexo a vírgula ela perde um certo cuidado esqueçam tudo que falaram para vocês que a que a vírgula é pausa é mentirinha tá gente? a vírgula não é pausa a vírgula ela é um instrumento que eu chamo de instrumento sintático o que é instrumento sintático? é aquilo que indica a função de alguma coisa nós vamos ver ali então para que serve a vírgula a vírgula ela é uma palavra de origem latina ela vem do latim claro que significava o que? varinha a vírgula é uma varinha né a vírgula ela tem algumas funções bastante interessantes mas nós vamos nos deter aqui no começo a duas funções específicas a de enumeração a de separar itens de uma enumeração itens que tem a mesma função dentro de uma frase e também para isolar itens que tem o que? uma função acessória dentro da frase nós vamos ver isso aí então deixa eu diminuir de novo deixa eu aumentar a nossa tela novamente para eu ir ali ao quadro vamos lá então quando que a vírgula separa entre uma enumeração? quando temos uma frase mais ou menos desse tipo assim eu gosto disso a gente começa com dois pontos e começa somente sovete asanha 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 asanhas só coisas inis ó por que que a gente usa a vírgula nesse caso aqui ó aqui e aqui? porque nós estamos separando itens que tem a mesma função dentro dessa frase isso aqui é uma enumeração o que? é uma série de coisas que tendem a explicar o que vem antes gosto disso então o isto é tudo está aqui e para tu separar esses itens internamente nós utilizamos vírgula tranquilo? e a vírgula também serve pra quê? para isolar termos acessórios ou termos deslocados o que que é um termo deslocado? é um termo que não está no seu lugar normal não está no seu lugar padrão como por exemplo ó eu acordo as cinco meses ponto final essa frase aqui ela só vai precisar do ponto final por quê? porque ela está escrita na sua ordem normal na sua ordem mais comum não que tu coloque ela de outra forma que ela esteja errada errada mas essa é a ordem mais comum de escrita portanto isso aqui é chamado de ordem direta agora se eu pegar a hora que eu acordo e coloco lá no comecinho da frase eu meio que estou fazendo uma ordem diferente por quê? porque eu quero dar ênfase a outra coisa que vem antes isso aqui eu quero pôr a hora que eu acordo como destaque na frase isso se chama tropicalização que é quando tu põe um tópico quando tu destaca alguma informação dentro da tua frase aí tu coloca a vírgula a cinco e meia vírgula pela porta ou aqui ó João célebre jogador tem 10 mil dois militares aqui a gente vai colocar duas vírgulas por quê? temos um termo acessório aqui o célebre jogador dá uma informação acessória para o jogador dá uma explicaçãozinha que pode ser retirada da frase sem que haja né defeito no sentido dela então esse termo aqui que só dá uma explicaçãozinha a a um né a um substantivo que vem antes isso aqui se chama aposto e deve vir cercado por vírgulas porque as vírgulas marcam o quê? a quebra de alguma estrutura dentro da frase ou a separação de coisas que tem a mesma função dentro da frase são as duas funções principais da vírgula não são as únicas mas são as duas principais para esse vídeo introdutório introdutório ok tranquilo? espero que tenha gostado e vamos voltar ao nosso material então vamos ali então voltando e vamos voltar ali o gigante se recostou no sofá e começou a tirar coisas de todo o gênero dos bolsos do casaco dois pontos dois pontos fazem o quê? mostram que tu vai dar alguma informação a mais sobre algo que tu acabou de falar uma chaleira de cobre vírgula porque aqui começa uma enumeração uma série de elementos que explicam uma coisa anterior uma chaleira de cobre uma embalagem amassada de salsichas um espeto um buio de chá e uma garrafa de líquido âmbar de que ele tomou um gole antes de começar a preparar o chá aqui ó vírgula, vírgula, vírgula a vírgula ela só para quando a gente tem um E por quê? porque o E fecha essa série de coisas que tu vai falar o E é o último item é o último elemento portanto a gente não põe vírgula ali porque a gente fechou quantos objetos o gigante tirou do bolso do casaco? chaleira, embalagem, espeto, bule e uma garrafa sim de que modo os nomes desses objetos estão separados no texto? pela vírgula de que modo estão separados os nomes dos dois últimos objetos retirados do bolso do gigante? estão separados aqui ó pela pela conjunção E que o E faz a ligação ó as salsichas preparadas pelo gigante gordas e suculentas estavam ligeiramente queimadas esse gordas e suculentas entre vírgulas é aquela explicação acessória que eu coloquei ali no quadro mas para vocês sobre o João sabe João? vírgula jogador célebre vírgula tem dez medalhas é um comentário do narrador ó aqui ó enumeração e comentário do narrador os dois pontos é a preparação para uma fala a gente tem dois pontos e na outra linha travessão tranquilo? então no primeiro exemplo os dois pontos introduzem uma fala transcreva a fala é essa aqui veja que temos um novo colega na classe no segundo exemplo os dois pontos tem outra função que função que função é essa? desenvolver uma ideia anterior ó eu estava de boca aberta aí eu desenvolvo isso por que que eu estava de boca aberta? dois pontos nunca tinha visto um galo usando máscara tranquilo? indo by broth3rmax